Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a você como conseguir desbloquear o Kamadov-kun, o novo Kaiju de Natal de Kaiju Universe. Aqui nos requisitos dele você vai precisar de 30.000 G-Cells, nível 20 com o Kamata-kun, que é esse aqui, e coletar 5 Antlers, que é 5 chifrezinhos. Mas eu vou explicar já já como você vai conseguir esses chifres. Ok, primeiramente você já vai spawnar aqui no mapa. Enquanto você spawna, você vai ter que esperar o evento de Natal começar. O evento de Natal não demora muito pra começar, ok? Mas é bom ficar sempre de olho. Quando ele começar, vai aparecer esses presentes aqui. O Papai Noel vai andar pelo mapa, que é esse Papai Noel aí que tá aparecendo pra vocês. É o Heisei Klaus, certo? E daí ele vai drobar alguns presentes que estarão pelo mapa. Bom, vamos lá. Pra você conseguir as G-Cells e os levels do Kamata-kun, não tem muito o que fazer. Você vai ter que ir pro PVP, e isso é muito simples. Tem que upar ele, cara! Tem que conseguir as suas G-Cells. Então pega o seu Kamata-kun e vai pra guerra. Bom, agora a parte mais difícil, né? Que é esses presentes aqui, que são essas brigas aqui que tá acontecendo pelo mundo. Você vai precisar de bastante força de vontade pra conseguir desbloquear os 5 chifres, hein? Porque, olha só, esse presente aqui, ele desbloqueia, se eu não me engano, um chifre só. Mas tem um presente dourado que ele pode desbloquear até 5 chifres de uma vez só. Então quando o Papai Noel dropar, vai aparecer esse símbolo aqui de Natal pelo mapa. E daí a galera vai começar a brigar loucamente pelo presente. Aqui nessa bolinha é muito simples. Você tem que ficar o máximo de tempo aqui e empurrar os outros jogadores pra fora. Quem ficar mais tempo aqui, leva o presente. E daí vai levar pra casa aí a sua anteninha aí do... é... o seu chifrinho aí do Kamadov-kun. Olha só, ele vai desbloquear aqui, esse cara. Vamos lá, falta apenas 2 segundos. Será que vai ser ele? Boa! Conseguiu! Ele desbloqueou o presente. Ele conseguiu levar o presente pra casa. Legal, né? Beleza! Não sei quantos chifres ele tem, mas agora ele tem um. Então só vai faltar o quanto já faltava pra ele, beleza? Isso é bem tranquilo. O problema é, como que eu vou ficar lá dentro? Como que eu vou ficar 120 segundos dentro do círculo em volta do presente? Bom, você pode pegar o Kikaiju que você quiser. Mas, lembrando, dentro do círculo todo mundo ganha repulsão. Olha só, tem outro presente aqui no mapa. Ele tá aqui nesse canto. Quando você olha diretamente pro presente, às vezes o bug não aparece. Daí se você fizer assim, ó, meio de ladinho, aparece o presente. Eu já tô com o meu Kamadov, já tenho ele desbloqueado. Mas é bem legal você conseguir desbloquear ele agora, porque esse Kikaiju aqui é exclusivo de Natal, ok? Então não tem como desbloquear ele só no Natal. Então só daqui a um ano você conseguiria desbloquear novamente. Olha só, a galera já tá brigando aqui. Mas, espera, quando que vai durar esse evento? Até quando vai? Bom, geralmente esse evento aqui vai até mais ou menos o início de janeiro, assim. A galera mantém bastante tempo. Então dá tempo, sim, de todo mundo conseguir desbloquear os Kikaijus novamente. Olha só, a galera brigando ali. Tem um cara de Rodan que ele tá quase conseguindo. Deixa eu atrapalhar ele aqui um pouco. Ele tá ali, ó, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Eu acho, né? A não ser que passe eu aqui empurrando todo mundo. É muito bom. E dentro do círculo você também não toma dano. Então esse é um benefício muito, muito útil. Olha só, ele conseguiu levar e ele levou aqui o presente dourado. O presente dourado libera até 5 chifres ou 5 sinos. Que daí é pra desbloquear o outro. O outro, pra quem não sabe qual que é, é o Nutcricker. Que também é um Kaiju de Natal. Foi no ano passado, ok? O Kaiju de Natal desse ano é o Kamadoff, né? No caso, porque ele recebeu uma autorização. Mas já tinha ele no jogo. Ele era assim, ó. Como tá aparecendo pra vocês. Bom, complete todos esses exitos aí. As 30.000 G-Cells. O level 20 com o Kamataku. E também pegue os 5 chifres e você conseguirá finalmente o desbloquear o Kamadoff-kun. Olha só, esse presente aqui é um presente comum. A galera tá brigando provavelmente por G-Cells. Olha só, eu vou ficar aqui em cima do cantinho. Vai que eu consigo pegar esse presente aqui pra mim. Nossa! E lembrando, tem presentes também que liberam G-Cells. Tem presentes que dão bônus de XP. Tem presentes que dão chifres. Então tem vários e vários presentes. Então o que eu recomendo é jogar o máximo que você puder esse evento de Natal do Kaiju de Universo. Mas é isso aí, Okateia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Use o nosso Star Code que é FERABUX na compra de Robux. Não esqueça de indicar pros seus amigos também nesse Natal. Inscreva-se no canal e não perca nada. É vídeo todo dia às 10 e 15 da manhã. Compartilhe com seus amigos e assiste os vídeos aí da tela. Um abraço, Okateia. Até mais! Ai, que isso? Calma. Que caramba, que porra.